Previously on Vida Ordinary A Nome que vai fazer Vem cá filho, pra você olhar Tô aqui em uma máquina 6 A ideia é não cortar pra caramba Mas, tipo assim Até aqui filha, você tá prestando atenção? Não Presta atenção em mim Você tá prestando atenção? Não Vou te mostrar até onde eu vou Mais ou menos Quando chegar assim Na metade do cabelo eu vou saindo Pode deixar cair no chão Depois eu tenho que barrer Chegou aqui Ih A maquininha tá parando Vai dar pau no meio do caminho Aí você esconde já Não Ih, a maquininha tá parando É ó, vamos lá Chegou aqui ó Ih Ih Mano O que tá acontecendo? Ih, já era essa maquininha Já que eu cortei aqui já Não dói isso? Não, não dói nada Não dói nada Pode ir até o que? Ai vai, eu corto Corta minha orelha Qual a sensação disso? Nenhuma Só de Da tremidinha Perto da cabeça É muito voluboso Deslizzo Menos enrolado Não é verdade Meu Deus, olha esse chão Tá cortando, cortando, cortando Parece que não corta nada né? Aham Tá torto? Tem um buraco aqui ó É o cabelo dele Mas aí Tem um tupo aqui Não, o tupo é que eu puxei É que é um corteiro É que tem que subir Entendeu? É que o cabelo dele é mais fino Tem que subir assim Ó Tá dando certo A gente tá meio Armando bastante Assim que nem eu já vi Nos cabeleireiros afros Eles fazem Daí deixando o mais redondo possível Até mesmo porque depois que lavar E secar Os caixinhos vão se moldar de novo Claro que Aí pode ser uma nova verdade Que a gente vai ver né? Tcharam Aí o cabelinho Vai me julga Julga Fala que não ficou bom Certinho ó Redondinho Certinho É claro que assim Ele ficou bem mais curto Do que eu imaginava Mas pra quem tava disposto a raspar Aqui temos um Temos uma vitória Hoje é o dia da não me embora Depois de 45 dias aqui em casa Literalmente Literalmente Uma quarentena né A Naomi vai pra casa Vai lá ficar com a mãe dela Porque tá chegando o dia das mães E também porque em breve vai ser o aniversário da mãe dela Então ela tem que aproveitar e ficar esse tempo com ela lá Claro que eu tô triste né Porque eu tava acostumando aqui Essa criança Tava até meio enjoado já Tava até meio enjoado já Nesse período que ela vai ficar com a gente O Joguinho King of New York Que foi um presente do Tadeu Bara Também conhecido como Zinho E... O Zinho E o Luquinhas Mota Foram Junto com suas Suas respectivas conge Eles Eles Que... Que a Julia E a Nath Eles que nos introduziram ao universo dos jogos de tabuleio Daí beleza Chegou no meu É... No meu aniversário Que foi o último dia 15 Do nada apareceu Que chegou uma encomenda aqui embaixo Eu fui ver Era isso aqui Era o presente do Zinho Presente de aniversário pra mim Três Empatou Empatou Então já dá uma De novo Almi Desculpa tá? Cinco Cinco patadinhas em você Nossa já ficou com cinco vidas só Vai querer ficar ali? Vai querer ficar ou se vai sair? Sai na minha... Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Uma patada Uma patada? Uma patada Pelo menos três estrelas Ganhe um Mais um Por essa que você rolou Tô sangue no zóio nesse negócio Ó Te dá a última vez eu só perdi nessa porquê Joguei e ela não pode mais sair Não sei É oito Eu quero seu superstar Pera Coração? Uma patada Você não ganha coração Você não ganha coração amor Fruits Viu Por que que eu não joguei isso? Ai meu deus do céu Não perdi Não perdi já Eu perdi Sabe por que? Por que? Porque só essa carta Uma dessa aqui É uma patada pra cada um ali Perdi Nossa Eu estive muito perto de ganhar esse jogo Vai de novo Vai de novo Só aproveitei e ia fazer aqui ó Ah Droga Dois Dois Dos campos Pra levar Na ONU Deixa eu até abaixar o volume Porque senão essa música aqui do Luffy vai dar copyrights no meu vídeo Mas aqui ó Se você ainda não tá sabendo Luggage Falling Down Luffy Batera Projeto que gravamos lá na Lá em Los Angeles Pronto já no Spotify Então recomendo Nem fiz um videozinho deixando a Naomi em casa 45 dias direto com ela Até fiquei meio mal acostumado com a dinâmica do Lara Assim a gente sentando os três juntos pra almoçar todo dia E mesinha feita Essas coisas Foi gostoso Mas É Tá chegando perto do aniversário da mãe dela Também chegando perto do dia das mães Então É importante que ela fique com a mãe dela nesse momento Daí Eu vim buscar ela outro dia aí Pra Passar mais uns dias Comigo lá Bom Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido É Cabelinho ficou Cabelinho na régua Cabelinho na régua Ficou da hora Fiquei surpreso assim Porque eu já tava muito pronto assim Meu Deu errado Raspo Já raspei o cabelo outras vezes Mas deu muito certo E É isso Jogamos um pouquinho Agora voltar pra casa Pegar a estrada Eu ganhei Pra variar Cara eu cheguei muito perto de ganhar Muito perto Foi Foi azar E É isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo A gente se vê no próximo Cuidem-se Tomem muito cuidado Cuidem-se E cuidem dos seus Tá bom? Fiquem Fiquem bem Tchau